Da V-Style, de Fortin, C.A.P.S. Sua graça e sua energia é a coisa mais brinda, vai vir surreal Onde é que tá nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal Dois passos, lá lá pra cá, nesse bar eu vou E de barrigo chegar, quase morri de amor E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, 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 tá movimentando No camarote dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim É praxa rosa, rosa, tipo aquele jim Vai rebolando, vai rebolando Da V-Style, de Fortin, C.A.P.S. Sua graça e sua energia é a coisa mais brinda, vai vir surreal Onde é que tá nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal Dois passos, lá lá pra cá, nesse bar eu vou E de barrigo chegar, quase morri de amor E ela tá, tá, tá movimentando Tá movimentando No camarote dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim É a faixa rosa, rosa, tipo aquele jim Vai rebolando, vai rebolando Essa bunda, dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim É a faixa rosa, rosa, tipo aquele jim Vai rebolando, vai rebolando Essa bunda Os melhores lançamentos Saem primeiro aqui Na sequência do Style Tem dúvida? É só comparar!